Bem-vindos, pensadoras e pensadores! Eu sou a Camila Vitorino. Você faz feijão do jeito certo? Você quer aprender a fazer feijão de um jeito que você vai conseguir obter mais nutrientes com ele? E ainda, feijão sem gases? Isso mesmo! Hoje eu vou te passar 5 dicas exclusivas aqui pra você deixar o seu feijão muito mais nutritivo. São todas super fáceis. Bora pensar o contrário. Tem sempre aquele feijão da vovó ou da tia que é uma delícia e você não sabe como que fica tão delicioso. De repente é porque ela usa uma dessas dicas aqui que eu vou te passar hoje, tá? E pro feijão ele ficar super mais nutritivo, a gente vai ter que começar fazendo o seguinte, a primeira dica de todas, que é você pegar o seu feijão e deixar de molho na água. Olha só, gente. Eu vou pegar aqui meia xícara de feijão e colocar aqui na minha tigela. E talvez essa dica aqui não seja uma dica assim que talvez você até sabia, né? Que tem que deixar o feijão na água. Eu vou te explicar porquê. Essa aqui, na verdade, é a dica menos surpreendente. As outras são mais surpreendentes ainda. E pasme, tem uma dica depois dessa aqui que eu vou te ensinar a como melhorar o feijão se você esqueceu de deixar de molho. Olha só. Mas vamos primeiro fazer essa dica aqui, tá? É o seguinte, o feijão ele tem uma substância que se chama fitato, né? São os fitatos que são substâncias que elas atrapalham a absorção de alguns nutrientes no seu organismo, tá? Os fitatos fazem mal? Muita gente acha que fitato faz mal, que é tóxico. Nada disso. Os fitatos são antioxidantes, eles fazem bem pra sua saúde. Só que quando você consome alimentos com fitatos, o que acontece é que realmente ele dá uma atrapalhada ali na absorção de alguns nutrientes. Você consegue driblar esse problema simplesmente deixando as suas leguminosas de molho. Não é só o feijão que tem fitato. Grão de bico, lentilha, isso aqui tá valendo pra todas as leguminosas, tá? Então, primeiro de tudo, vamos lá. Dica número 1. Deixa de molho, cobre o feijão com água. Ó, a proporção indicada aqui, geralmente, é uma parte de feijão pra duas de água, tá? Então, por exemplo, meia xícara de feijão, uma xícara de água. Uma xícara de feijão, duas xícaras de água, tá bom? Então, essa é a proporção. O ideal é você deixar o feijão pelo menos por 8 horas de molho. Você pode fazer isso na noite anterior. Isso já vai ajudar a diminuir a ação dos fitatos. E claro que muitas pessoas têm digestão também por conta dos fitatos. Então, se você não digere muito bem feijão, se você se sente um pouco pesada, um pouco pesado, não se preocupe porque essa dica, ela vai te ajudar. Mas aí vem a questão. Mas, Camila, e se eu esqueci? Tem gente que esquece, eu esqueço muitas vezes de deixar o feijão de molho. Sabe o que você pode fazer? Dica número 2. Você vai pegar o seu feijão e aí você vai ferver água, desliga, pega a água recém-fervida e aí você cobre o seu feijão com água recém-fervida. Você vai aguardar 15 minutos. Isso já ajuda a retirar, não retirar exatamente, mas a combater essa ação do ácido fit, os fitatos. E também ajuda a eliminar gases. Se tem problema com gases quando você come feijão, essa dica da água recém-fervida vai ajudar. Na verdade, a dica de deixar de molho já ajuda, tá gente? Mas se você esqueceu, faça isso com a água recém-fervida. Vai funcionar também. Mas aí você não coloca nessa tigela de vidro. Você usa uma tigela que aguente calor, tá? Também não recomendo usar plástico, porque o plástico libera substâncias tóxicas. Quando você esquenta ele, joga água fervente. Fica a dica. Use uma tigela própria que aguente calor, tá bom? Vamos para a dica número 3. Se você é uma nova pensadora ou pensador que acabou de chegar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui só tem dica assim para você ter muito mais saúde. Inclusive com esse alimento que ele é muito saudável, riquíssimo em proteína. Feijão tem proteína, muita proteína. Você não precisa de carne, nenhum derivado animal para obter proteína na sua alimentação. Todas as leguminosas têm muita proteína para você. Então se inscreve no canal e curte o vídeo, gente. Curta o vídeo, clica no Valeu. Você super gostou? Você se beneficiou dessas dicas que eu já estou passando aqui? Clica no Valeu, aí você vai ver o que você tem que fazer quando você clicar no Valeu. E colabore, apoie o canal Pensando Contrário. Ou seja membro, aí você vai receber conteúdo de saúde exclusivo só para membros. Demais, né? Então, gente, agora vamos para essa dica número 3 que é fantástica, é surpreendente. Eu já queria que você comentasse embaixo quando você terminar de ver esse vídeo. Qual que é a dica que mais te surpreendeu? Eu quero saber. No final do vídeo eu vou te contar qual que mais me surpreendeu dessas aqui, tá? Porque eu fui pesquisar e eu não sabia de todas. Você vai pegar... Você já colocou aqui a sua água para deixar de molho no feijão? Você vai adicionar suco de meio limão. Vamos lá? A proporção é a seguinte, para cada xícara de água que você vai usar no feijão para deixar de molho, você vai usar duas colheres de sopa de suco de limão, que dá suco de meio limão, tá? Aproximado, tá bom? E o que vai acontecer aqui? O limão é super rico em vitamina C, então isso também vai driblar a ação dos fitatos e também vai ajudar na sua digestibilidade do feijão. Novamente, você tem dificuldade para digerir leguminosas? Faça essa dica, tá valendo para qualquer leguminosa. E mais, essa é a dica do feijãozinho super macio da vovó, da sua tia, que fica ali meio branquinho, é essa dica aqui. Você vai deixar de molho, deixa eu te mostrar como que o meu ficou, porque ontem à noite eu deixei um aqui de molho. Olha, gente, esse feijão aqui, deixa eu pegar um grãozinho aqui. Olha, ele tá mais branquinho. É por conta da vitamina C, tá? Eu vou lá com o... é com o anão, eu vou peneirar, vou tirar toda essa água aqui, tá? E daqui a pouco eu volto para te mostrar, eu vou te passar outra dica que é surpreendente também. Quero que você faça essa dica aqui do limão, tá? E depois me conta se o seu feijão ficou mais gostoso, vai ficar mais nutritivo ainda, porque você vai conseguir absorver melhor o ferro do feijão com essa dica que eu te passei do limão. Já volto. Ó, eu tirei a água, queria te mostrar a diferença de um para o outro. Esse aqui ficou de molho com a vitamina C. Olha só que branquinho, gente. Ele fica com uma cor diferente já, tá? E ele vai cozinhar mais rápido também. Então essas dicas são legais, porque você acaba economizando gás. Você que não tem tempo, agora você sabe, você também consegue comer feijão. É só deixar de molho e eu vou fazer a dica da água fervente que eu te passei, tá? Ó, esse aqui, ó, já ficou um pouco diferente. Ele vai inchar, tá? E o fato de hidratar, já vai ali driblar a ação dos fitatos, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Tirei a água aqui. Vamos pra próxima dica. Ó, eu peguei aqui a minha panela de pressão. Coloco o feijão aqui. Vamos colocar a água. E aí, todo mundo sabe que feijão com louro super combina. O que as pessoas não sabem é que você pode colocar louro na hora de cozinhar, na pressão. Porque isso ajuda o feijão a ficar muito mais nutritivo. O louro, ele é rico em substâncias antioxidantes. Mas mais do que isso, o louro facilita a nossa digestão. Então se você, de novo, tem problema pra digerir leguminosas, coloca louro no feijão. Não só na parte em que a gente vai refogar, mas aqui nessa parte. Muita gente não sabe, você pode colocar antes, quando você for já cozinhar na pressão. Vou colocar três folhas aqui pra meia xícara de feijão. Esse meu louro aqui, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque ele tá fresco, tá? Geralmente você vai encontrar ele seco. Mas é louro, tá gente? Ó, agora eu vou levar o meu feijão pra cozinhar na pressão. E assim que ele estiver pronto, eu vou te passar outra dica pra você deixar o seu feijão ainda mais saudável. Sim, tem mais dica. Então, espera que eu vou te contar mais. Já volta. Pessoal, olha só. Voltei aqui, tá? O meu feijão, ele ficou cozinhando depois que a panela começou a chiar por 20 minutos. É bem mais rápido do que se eu não tivesse deixado de molho. E olha só, eu já tirei da panela de pressão. Eu aproveitei já pra retirar as folhas do louro, tá? Isso, na verdade, é uma dica mais que eu aprendi em programas de culinária. Geralmente você não deixa na sua comida coisas que não são comestíveis. Folha de louro a gente não come. Então você retira e já vai estar com um gostinho delicioso de louro aqui. Porque você já pegou a dica de colocar antes, tá? Então agora a gente vai refogar, temperar. E eu vou te passar outras dicas pra deixar o seu feijão mais nutritivo. E talvez você não tá fazendo do jeito certo. Será? Comenta aí embaixo qualquer coisa se você se surpreendeu com as dicas que eu vou te passar aqui. Então primeiro de tudo, vamos pegar uma panela aqui. E a gente precisa começar aqui refogando com um óleo que seja saudável. Qual é esse óleo? Primeiro de tudo, não use óleo transgênico. Que no caso é o óleo de soja. Quando você for comprar, você vai ver que tem um T. Um símbolo T, que é um triângulo assim amarelo com um T. Que quer dizer que o produto é transgênico. Por que não comprar esse óleo? Muitas vezes até mais barato. Mas o barato sai caro. Sabe por quê? Porque a soja transgênica no Brasil, ela é resistente. Ela foi feita transgênica pra ser resistente a um herbicida que é um matador de plantas, que é o glifosato. A soja é uma planta, então ela morreria com a adição do glifosato. Mas eles não querem matar soja, eles só querem matar outras plantas. Então foi feita uma soja que é resistente ao glifosato, a esse herbicida. Só que aí essa soja transgênica, ela tem muito desse herbicida nela. E o que acontece é que esse herbicida não sai da sua comida. Ele está presente no óleo de soja, ele está presente em outros produtos de soja transgênica. Você tem que tomar cuidado. Já tem vários estudos demonstrando que faz mal o glifosato. Então não cozinhe o seu feijão com óleo de soja transgênica. Você pode comprar óleo de soja orgânico, aí não vai ser transgênico. Mas o transgênico não coloca no seu feijão, tá? E o óleo que eu uso pra refogar é o azeite. Porque o azeite ele é rico em gordura monoinsaturada, que é muito mais resistente ao calor do que a gordura poliinsaturada que tem na soja ou no girassol. Então eu prefiro usar esse azeite aqui. Bora começar? Vamos pegar aqui então, ligar. Colocar o azeite aqui pra esquentar, né? Isso aqui é o suficiente pra mim, tá? Eu não coloco muito. Pra gente saber se o óleo tá no ponto, eu coloco só um pedacinho de cebola assim. Quando começar a fritar, eu sei que tá no ponto, aí eu vou jogar os ingredientes. Ó, já tá fritando e aí vem outra dica pra você. É legal que você adicione alho que você acabou de picar. Não vai comprar tempero pronto, gente. Porque o tempero pronto, você perde ali vários antioxidantes muito importantes do alho. Às vezes tem aditivos alimentares. A gente não quer isso. Então, o alho, você faz na hora, tá? Vamos colocar aqui. E vou adicionar aqui meia cebola, que também é super antioxidante. Misturo bem. Ó, agora que a cebola já dourou, a gente vai colocar o nosso feijão que a gente já preparou antes com todas as outras dicas. Vamos lá. Misturo. Você pode até dar uma amassadinha assim, pro caldo ficar um pouquinho mais grosso. Ó, queria falar pra você que o meu livro de receitas Pensando na Cozinha tá super recheado de dicas que nem essa aqui pra você. Você tem um monte de receita vegana, saudável, que ajuda o planeta, ajuda os animais e a sua saúde, tudo de uma vez. Então, já pega o seu. Cópia impressa, capa dura. Tem também versão e-book. Tem link aqui na descrição pra você. Tem lá na loja online Pensando ao Contrário, tá, gente? Você vai gostar. Se você tá gostando desse vídeo, você vai gostar do livro, tá? Então, olha só, gente. Agora, eu vou te passar as dicas que eu faço pra temperar o meu feijão, que vai deixar ele muito mais anti-inflamatório. Além de todos os preparos que a gente fez antes, eu gosto de adicionar aqui 1 quarto de colher de chá de cominho, que é um tempero super anti-inflamatório. Quer saber como que ele fica ainda mais anti-inflamatório? Você vai na feira e aí você pega o mais fresquinho que tiver. Quanto mais frescos os temperos, mais conteúdo anti-inflamatório esses temperos vão ter, tá? Adiciono aqui. Pode adicionar sal. O sal é a gosto, né? E depende do seu feijão. Misturo. E finalmente, um tempero que eu amo demais. Me diz aí, você ama coentro no feijão? Tem gente que não gosta. Eu vou adicionar aqui meia xícara de coentro fresco picadinho. É melhor o fresco do que o seco, como eu disse, porque ele tem mais conteúdo antioxidante. Misturo. E aí você vai cozinhando pra ir pegando o tempero, tá? Não se preocupe, talvez você vai me perguntar, ué, mas eu tô esquentando tudo, eu tô fervendo, eu vou perder conteúdo antioxidante. Sim, claro, né? Muitas vezes os alimentos cruz, eles contêm muito mais antioxidante do que os cozidos. Mas mesmo assim, com essas dicas, você vai se beneficiar muito mais do que se você não fizesse todos esses passos que eu passei aqui. Agora você já sabe comer feijão, fazer feijão do jeito certo, na verdade. Você já sabe fazer o seu feijão de um jeito que vai super te beneficiar nutricionalmente. Então, compartilha essas dicas com seus amigos e me conta aí, lembrando, qual que é a dica que mais te surpreendeu. A que mais me surpreendeu foi a do limão. Eu não sabia, eu não fazia isso, agora estou fazendo. E realmente o feijão fica bem mais macio e gostoso. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.